Olha só, um trabalho feito já há vários dias pelo pessoal do GTM do 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, sob o comando do Major Ilma, e apoio de várias viaturas, porque havia uma situação de várias, inclusive apoio de várias viaturas e também das motos do 1º Batalhão, porque essa quadrilha aí vinha já agindo há vários dias, vários meses, com assaltos ali naquela região, assaltos praticados à moto, inclusive dois deles, um deles está com a pulseira, o outro com a tornozeleira, e o outro também que acabou entrando em confronto com os policiais foi levado para o Hospital Socorrão 1, o Hospital de Jaumar, inclusive podem estar envolvidos num assalto que foi praticado na noite de segunda-feira, lá nas proximidades do Rio dos Cachorros, quando o ônibus de Pedrinhas foi atacado, os cinco elementos, inclusive promoveram pânico lá nos passageiros, inclusive a cobradora passou por constrangimento dentro do ônibus, e pelas características, ao que tudo indica, esses elementos podem estar envolvidos, inclusive, desse assalto. Toda vez que a viatura adentrava dentro do Rio dos Cachorros, ele avisava, eles apareceram lá, então descobrimos esse informante, o matei a casa do informante e deu logo a pressão nele, no que ele estava acostumado, quando a viatura sai, entra, dá aquela volta, sai. Quando a gente desceu, já vinha dois nessa pop preta que está ali fora, e nós fizemos logo a abordagem, aí reconhecemos um, por cada tatuagem que tem aqui, de um terço no braço, que já tinha informação sobre essa tatuagem do terço no braço dele. Fomos verificar o celular, no celular foi a prova maior, está lá a filmagem deles desmontando a moto, a dita moto que a gente estava já com informação que tinha sido assaltada lá. Aí começamos a pressionar os dois, e eles entregaram onde estava o restante da quadrilha. Eles todinhos já tinham informação, nós sabíamos porque a população vinha nos informando, só que tinha medo, justamente que até o próprio cidadão que foi assaltado, que a moto está bem aqui, os pedaços da moto, não quer vir porque está com medo, porque eles são violentos, eles são muito violentos na hora que estão fazendo assalto deles. E essa moto, no caso, que tem essa vítima, foi a moto que foi roubada, foi tomada de assalto no dia? Positivo, ela mesma. Que é justamente essa que foi para o desmonte? Exatamente, exatamente, que tem a filmagem que eles fazem no desmonte. Há possibilidade que eles tenham feito desmonte de outras motos e veículos lá nessa região? Com certeza, com certeza, porque nós não temos, não é só dessa moto aqui, são várias outras motos, várias outras pessoas que são assaltadas, até residências. Também assaltadas? É, e os caminhoneiros. E os caminhoneiros. Tchau. Tchau. Obrigado.